Aleluia, glória a Jesus, Ele já está vindo ali, Ele veio buscar o Pai do Santo, Aleluia, glória a Jesus, Ele já está vindo ali, Ele veio buscar o Pai do Santo, Aleluia, glória a Jesus, Ele já está vindo ali, Ele veio buscar o Pai do Santo, Aleluia, glória a Jesus, Ele já está vindo ali, 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 Ele já está v Tente loucinha, me chamou-se A velha bonita vai te contar Até que tua namorinha Tente a salvação Ah, repartamento não é brincadeira Mas todos vivem de toda maneira E desse jeito, esse fã, nunca É lindo, meu peito Existe as mãos dormindo Tuas leque das mãos subindo Mas só é tempo de se acordar Pois sempre é via a proeza e a boca Aleluia E agora, agora, continuando Para esta igreja, o que o nosso final aumenta Aleluia Aleluia Muitos fritos brincando E jamais por um tempo que ouve a lágrima O Senhor Jesus previa a volta E nada aconteceu E vem, vem se acomodado Vivido no pecado, caído no lastreiro E uma garfoinha E a obra que viveu Olhando, Deus sabe Diz mal o meu Pode se resolver E o Deus se derrubou Até o teu pastor E o Maria Pai, derrubar O céu está contemplando tudo Só te dando volt Tudo e já vai puxar Só está na hora A cruz cai-vou lá Fora, foi Deus In voltada Pra estar bom Reino Senhor Diz mal Não é brincadeira O amor de toda madeira É o mesmo É o mesmo É o mesmo É o mesmo Você me dá a volta subindo Mas só é tempo E se acordar Pois sempre E aproveitar E acordar Vem ver os salvos 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 Amém.